Vamos ao vivo agora com a Daye Oliveira, que chega informando a gente a respeito das vagas para hoje na Casa do Trabalhador. Daye, bom dia para você. Olá, Ana, bom dia. Bom dia a toda audiência do RCN Notícias. Mais um dia com muitas vagas disponibilizadas aqui na Casa do Trabalhador de Três Lagoas. E hoje temos o total de 94 ofertas de emprego. Entre as vagas, Ana, nós temos seis para carpinteiro, nove para costureira de máquinas industriais, cinco para eletricista de instalações, temos também dez oportunidades para montador de equipamentos elétricos e vinte para técnico de eletricidade. Nós temos também vagas para visual merchandiser, temos também para vendedor do comércio atacadista, vendedor no comércio de mercadorias, também repositor de mercadorias, pizzaiolo, porteiro. Para porteiro, nós temos quatro oportunidades. Temos também vagas para operador de empilhadeira, mecânico eletricista de automóveis, mecânico de refrigeração, mecânico de manutenção de roçadeiras, motosserras e similares, líder de manutenção mecânica, lavador de veículos, gerente comercial, vagas também para eletrotécnico, desenvolvedor de sistemas de tecnologia da informação, campeiro para trabalhar na agropecuária, analista administrativo e também ajudante de açougueiro. Ana, lembrando que o atendimento agora mudou, é das sete até as cinco da tarde, sem o intervalo para o almoço, mas ainda existe a necessidade de fazer o agendamento prévio através do aplicativo MS Contra a Tamaz e nós temos esse link disponível aí através do portal RCN67, porque todos os dias divulgamos as vagas disponíveis na Casa do Trabalhador por lá também. Volto com você aí no estúdio.